Samsung A10, A20, A30, A70 e A80, pessoal, digamos aí que você tá com o display travado, você não consegue utilizar ele, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aí passo a passo como que vocês vão destravar o display. E se vocês gostam aí desse tipo de conteúdo de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita, se inscreve aqui abaixo, pra vocês não perderem aí os conteúdos novos que a gente vai trazendo no canal. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, temos aí o Samsung A70, geralmente esse problema acontece aí quando você deixa cair o telefone no chão, ou então você faz a atualização do software aí do aparelho, depois que finaliza a atualização ele fica travado aí o display e você não consegue utilizar. Ou então quando você deixa carregando a noite toda, vai usar no outro dia, pode dar esse bug aí também, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui na lateral, ó, o Samsung A70 aqui tem um botão de volume mais e volume menos, tá? E tem o botão de power aqui de desligar o aparelho. Então os três botões aqui são do mesmo lado, você vai ter que pressionar todos os três botões ao mesmo tempo. Então você vai pressionar os três botões ao mesmo tempo, você vai precisar do carregador do seu aparelho aí, então você vai ligar o carregador na tomada, vai pegar o cabinho aqui e você vai posicionar, porém você não vai colocar ele conectado ainda, você só vai colocar na posição aqui e deixar dessa forma. Então, o que você vai fazer? A partir do momento que você pressionar os três botões aqui, o botão de volume mais e menos e o power aqui, o de ligar, você vai pressionar os três ao mesmo tempo e ao mesmo tempo que você pressionar os três você vai ter que conectar o conector aqui de carregamento do aparelho, tá? E você vai ficar pressionando eles até o final, os botões, tá? Então eu vou fazer na prática aqui pra mostrar pra vocês. No meu caso aqui ele já tá funcionando, mas o procedimento é o mesmo. Então colocou, ó, aí você fica segurando, ó, permanece segurando. Ó, pessoal, ele agora vai reiniciar o aparelho, tá? Aí você pode soltar. Agora a gente espera ele ligar, aí você já pode remover o conector e aí você vai aguardar ele reiniciar aí. Ó, o pessoal dele vai iniciar normalmente. No meu caso aqui vai pedir senha. Vou desbloquear aqui. Ele vai iniciar o Android normal. Esse é um procedimento aí de reiniciar o aparelho. Lembrando que não vai restaurar nada, ele só vai reiniciar mesmo. Ele demora um pouquinho. Mas ele vai voltar ao normal tudo que tinha antes, tá? Não vai perder nada. Você vai utilizar ali normal, ó. Aí você vai clicar aqui nos negócios aqui, ó. Ele pede pra definir data e hora aqui. Eu vou cancelar por enquanto. Ó. Daí você vai testar o display, mas é isso daí. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo também nos comentários. Que o que tiver meu alcance aí eu retorno vocês, tá, pessoal? Ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.